Oi, hoje é quinta-feira, 26 de maio, e eu tô vindo aqui na igreja de São Paulo. Infelizmente é o primeiro dia que eu pego com chuva aqui. Tô subindo essas escadarias aqui, tem um lance de escadas, não é muito longo, depois tem outro lance. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Obrigado. Obrigado.